Olha, um vendedor ambulante conquistou um dos sonhos de infância, entrar para a faculdade de medicina. Um pouco de leveza, a gente precisa. É uma história muito inspiradora essa aí. O Aloysio é o tipo de gente que literalmente escreve a própria história. Ele percorreu um caminho de muito sacrifício e luta até conseguir a aprovação para o vestibular, que não é mais vestibular, que é o Enem de Medicina. O Aloysio vende bugigangas infantis há mais de 20 anos. É o ganha-pão. É disso que ele vive. Tem dia que eu vou para a porta de alguns supermercados em Goiânia, em Aparecida de Goiânia. Tem dias que eu vou para semáforos. Então, eu vou para a feira. Cada dia eu vou para um lugar diferente, vou para a porta de algumas escolas infantis. É em todo lugar que vai, vai junto, uma companheira inseparável. Até na horta de casa, não sai de perto, uma caixinha de som com aulas gravadas. Ela escuta as diferentes formações. Onde eu vou, leva ela comigo. É para a horta, dentro do carro. Eu estou dirigindo e não escuto música. É a aula que está rodando dentro do carro. Apaixonado por animais, o Aloysio chegou a se formar em veterinária. Mas não pôde exercer a profissão. E no final da veterinária, quando eu fiz a veterinária, eu desenvolvi muita alergia. Eu fui proibido de trabalhar em ambiente hospitalar veterinário. Sem poder tratar os bichos, o vendedor decidiu retomar um velho sonho. Não seria fácil. Ele precisava continuar no comércio de rua e estudar sem parar. Estudava em média entre 10 e 12 horas, todos os dias. Juntando o tempo que eu ficava no colégio, né? E mais o tempo que eu estudava em casa. E nessa beleza, às vezes, a pé até o colégio, foram nove anos, dezenas de exames e, felizmente, com alguma parceria. É eternamente grato a todos os meus professores, não só o Beto, mas todos os professores do Protágoras, de todos os outros colégios que eu passei. É uma gratidão eterna. O sacrifício acabou contaminando a família. Eu tive que vestir a camisa e a luta com ele, porque desistir. Eu sabia que ele não ia desistir. Na semana passada, finalmente, o Aloysio foi chamado para começar o curso de medicina na Universidade Federal de Jatay, no sudoeste do estado. Ele fez a prova em 2021 e a boa notícia só chegou agora. Eu acordo todos os dias à noite que eu não estou acreditando. Porque é uma felicidade inexplicável. O Aloysio será doutor em 2029. Depois, quem sabe, pode trabalhar junto com a própria mulher na medicina. Iracy já faz enfermagem e deve terminar antes dele. Assim como a gente hoje está estudando e trabalhando junto nas feiras, nos eventos, futuramente, quando os dois estiverem formados, eu pretendo ajudar ele, sim. Ele ainda não escolheu em qual especialidade médica vai atuar. Mas tem um palpite. Como eu tenho asma e sou alérgico, a minha intenção é fazer alguma ir para a área da imunologia, para tentar ajudar quem não tem condição de buscar esse tipo de tratamento. O Aloysio é desses heróis improváveis da história brasileira. Alguém a quem o sistema ou o destino reservou só uma ponta num filme secundário. Não contavam que ele não toparia. Perseguiu obstinadamente outro papel. Escolheu ser diretor e protagonista da própria história. Caminha firme na trilha que escolheu. No filme da vida, já é um vencedor. Nossa, que coisa linda. Porque é só persistência, é só força de vontade. Nada no contexto favorece. Nada favorecia. Nada, é só ele. Ele se formou em veterinário, não pôde exercer a profissão por causa da alergia e voltou a estudar com 40 anos de idade quase e passar no vestibular para medicina. Pobre, trabalhando, estudando. Tendendo burriganga na rua. Meu Deus. E com um detalhe, passou pelo sistema de cotas. Ele próprio reconhece que se não fosse isso, seria muito difícil.